Música Fala galera, aqui é o Foguinho, eu sou a gente aqui mais um vídeo para o canal E no vídeo de hoje vamos conferir uma nova versão do Carros Rebaixados BR O jogo de carros que lançou essa semana, tem carros rebaixados E também nessa versão a gente vai conferir uma moto, que é uma Honda 160 e um Civic Dois novos veículos que vão estar vindo para o jogo E também já vem com o menu aqui todo mais elaborado, tem a foto dos veículos que a gente vai conferir nessa versão E galera, bora fazer assim, vamos deixar a meta de 5 mil likes nesse vídeo Para me trazer mais um novo vídeo para esse fim de semana Ou até na próxima segunda-feira com muitas novidades desse jogo Que eu vi que o pessoal gostou bastante dele, então tamo junto Aqui esse menu ele vem com as opções, é como já tem na primeira versão Porém mais elaborado, tudo bem mais bonito Então bora dar um play aqui ó, daí agora tem o carregamento E já estamos aqui ó, o carro novo que vem, esse Civic Todo bacana, a gente pode ver aqui o interior dele, olha só que bonito né Uma coisa legal desse jogo é que a parte de fora E também a parte interna do carro é tudo bem modelado, tudo bem feito O volante tudo gira Daí tem aqui a logomarca né, aqui do Civic e tal Tem a placa e também tem aqui do lado logo a moto Que a gente vai conferir também Que a Honda 160, ela tá aí configurada só mais a parte de fora A parte aí do painel não tá tudo ajeitado Porque é uma versão de teste aqui que o desenvolvedor me mandou Então a gente vai pegar esse carro Mas antes disso o pessoal gosta de ver como ficou o som automotivo Galera, se liga isso aqui Vou até dar uma abertura aqui ó, abrir ele aqui E galera, se liga, nossa vai bater ó, acidente Caramba véi, cuidado, o cara é muito barbeiro Ele nem viu, nem tipo freou um pouquinho Ele grudou por cima do meu Civic novinho 2018 esse Civic cara Mas olha só a parte aí do som automotivo Uma caixa muito grande Tem umas 6 cornetas Uns 3 alto-falantes E o Civic ficou bem legal Bora fechar aqui então o porta-malas dele E vamos vir pra oficina aqui do jogo Aqui a oficina tem mais opções também Agora parece que se você deseja mesmo entrar na oficina Vamos botar um pouquinho mais pra frente aqui ó Um pouquinho mais pra frente aí sim Ok, a gente poderia... Aí, agora vai ficar legal Por quê? Porque agora a gente tem a parte do aro né Como já tinha A suspensão Que também já tinha Porém foi melhorado Se liga Vamos deixar bem no chão Também tem agora a parte de pinturas Vermelha É muito linda né O Civic vermelho fica muito bonito Porém como a moto tá vermelha Eu vou botar um Civic, sei lá, um azul Até que fica mais da hora né Um azulzinho assim ó Muito louco Daí também tem as rodas Vamos dar aqui uma ré Tem a roda padrão né Que é essa aqui Que ela vem com step Seria tipo step Que quando você fura Você coloca Fica tudo escuro aqui O aro né Daí tem a BBS Do modelo GT Que é muito bonita Cara Eu vou utilizar essa Também tem o modelo LM Que se eu não me engano Tá no modelo do Golf E tem a NR3 Que também é muito bonita Tem uns detalhes a mais ali E a GN2 Que também eu curti Porém fica muito bonita Eu acho que o Nissan GTR Essa roda Porém a gente vai botar aqui ó A GT né A BBS fica muito linda Como eu sempre gosto de usar E galera Bora sair então aqui E olha só como ficou bonito Nosso Civic Caramba hein véi Tudo modificado Ficou muito estiloso E também agora A gente tem que ligar o som né Não adianta ele tá com a estrutura Toda bonita Mas vamos ver Será que o som dele é potente Vamos subir lá nas construções Lá nas casas aqui do jogo Pra ver o que o pessoal acha Do som né Vamos ver se alguém vai Sair de casa lá Reclamar Mas se liga galera Vamos abrir então Não vamos deixar fechado Então o porta mala Mas deixa eu pegar aqui ó Abrir o player de música E vamos dar um play Ó Mano Zica demais tio Na moral Ó Um gri aí tocando né Essa música já vem Programada aqui Nessa versão Porém você pode colocar Como eu sempre gosto De falar qualquer música E ficou tipo Pique gringo né Nosso carro né Azulzão Com os detalhes em vermelho E da hora Tipo Que a roda Tipo A roda combinou muito Com o som do carro Nem era minha opção Nem queria fazer Tipo Combinando Mas que combinou Ficou melhor ainda A gente vai dar um rolé Aqui E também foi Meio que mudar As texturas Aqui do mapa Ó galera Ficou tudo mais verde Aqui ó Curti bastante O desenvolvedor do jogo Tá se empenhando Bastante Pra deixar ele Mais legal possível E ele também gosta Bastante das dicas Que vocês daram Então Nessa versão Já tem a moto Depois a gente vai Dar uma conferida Ali na moto Vamos fazer um grau Como eu falei Ela tá bem básica Não tem a parte Da primeira pessoa Que é a parte Mais legal De você jogar Com a moto É essa parte Primeira pessoa Mas ele vai Tá ajustando isso E vai ficar bem legal Provavelmente essa versão Já venha pra segunda Terça Ou até mesmo Amanhã mesmo Domingo Lá na Google Play Mas não se esqueça De passar aqui na descrição Que tá o download do jogo Aqui as construções São do mesmo estilo Mas olha aqui meu carrão Galera Vou estacionar ele por aqui E daí eu vou subir Isso aqui de moto Vamos deixar ele estacionado Aqui Vamos fechar o som Se não pode vir alguém Bora agora Então pegar a moto Que é uma Honda 160 E olha só galera Vamos fazer um grau Aqui com ela Vamos ver se tá empinando Ó Tá empinando Mas como eu falei A primeira pessoa Não tá configurada Então daí fica Só essa câmera A câmera aqui de trás Que isso aqui tudo Ele vai tá arrumando Pra quando lançar Vai tá show de bola Como o outro carro Que tem tipo 5, 6 câmeras A cada veículo É muito louco isso Mas galera Bora subir então Aqui ó Vamos ver se dá pra empinar Subir isso aqui empinando Que estilo Nossa senhora Vamos ver se nosso carro Tá aqui Olha o carro Tocando o som Olha só que irado Vamos estacionar A motinha aqui na frente Vamos até abrir O porta-mala É tá tocando tudo de boa Será que vai dar um acidente? Nossa Vamos ter Se não me engano Não é a Captiva Mas parece a Captiva Esse carro Olha uma Hilux Vamos estacionar aqui Do lado da moto Então Mas olha só que irado Tudo combinando Muito louco Poder fechar o porta-mala Aqui ó Ah da hora demais Mas então galera Esse aqui seria o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Claro não Se esqueça de deixar o like Se você é novo canal Também se inscreva E também ativa as notificações Pra você não perder Sempre quando sair um vídeo novo E tchau